Meu nome é Alan, Alan Reed, sou voluntário no Instituto Náutico Paraty e nós fazemos um trabalho com jovens de ensino de vela. O Instituto Náutico Paraty é uma escola de vela e há 11 anos realiza um trabalho com jovens da região. Ensinamos não só a vela, como os bons hábitos da cidadania e com a natureza, do comportamento com as pessoas. Em 2009 foi realizado o primeiro Desafio Solar Brasil, aqui em Paraty. Nós participamos com o barco solar VDC1, esse aqui é o segundo barco que nós construímos, o VDC2. E já estamos a tempo, toda a equipe solar, participando do Desafio Solar Brasil das várias etapas, conseguindo boas colocações, bons resultados junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto a competindo com a Universidade Federal de Santa Catarina, com grandes instituições. Esse trabalho realizado na construção e preparação do barco solar, das estratégias de competição, tem nos ajudado muito, tem nos mostrado um excelente elemento para o ensino de profissões náuticas. Os jovens do projeto têm aprendido a eletricidade náutica, mecânica, fibra de vidro, várias outras profissões relacionadas com carpintaria naval, várias outras habilidades que são necessárias na região. Existe uma demanda muito grande por profissionais qualificados para esse tipo de serviço. Então, além do objetivo de divulgação da energia solar e dos meios de transporte, o projeto do Instituto Náutico tem como objetivo ensinar profissões náuticas para esses jovens. Então, um objetivo cidadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.